Só o solinho, só o solinho, só o solinho Me viu passar todo de jaca e com meu pente alongado A mulher dos alemão está na onda pro meu lado Me viu passar todo de jaca e com meu pente alongado A mulher dos alemão está na onda do meu lado Caralho, caralho, ela joga pepeca no pente alongado Caralho, caralho, ela joga pepeca no pente alongado Caralho, caralho, ela joga pepeca no pente alongado Um abraço pra planta, ó pro meu Caralho, cara, ela joga pepeca no pente alongado Caralho, ela joga pepeca no fish e com meu pente ao scato Caralho, caralho Olha o swing, olha o swing, olha o swing Me viu passar todo de jaca E com meu pente alongado A mulher dos alemão Estou na onda pro meu lado Me viu passar todo de jaca E com meu pente alongado A mulher dos alemão Estou na onda pro meu lado Caralho, caralho Ela joga a beteca no pente alongado Caralho, ela joga a beteca no pente alongado Caralho, caralho Joga, joga Caralho Joga, joga Academia Mega Musculo Deixa eu ver o que é isso aí Deixa eu ver o que é isso aí L. L. Bravo